Vamo com a gente! É, fui mais um na sua vida Pra você não importa Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno, a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade O meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Agora eu quero ver a voz de vocês Canta bem bonito Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno, a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Eis, eis, eis Essa aqui é a minha hora ainda Obrigado, é todas as duas são boas Bom demais Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quer Para viver Assim não posso Continuar Você me encontra Durante o dia E quando a noite Tem que voltar Se eu tiver Tuas camisas Em alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas no amor Sou egoísta Eu não quero Sentir o sócio Jamais, querida Consentirei Oh, boteco Obrigado, gente Obrigado, valeu